Pedro Soares, mais conhecido como Carlos Alexandre, nasceu em 1º de junho de 1957. O local do seu nascimento ficou conhecido como Nova Cruz, mas na verdade ele nasceu em Santa Fé no Rio Grande do Norte. Local esse que em 1973 virou distrito de Várzea. Pedro Soares teve sete irmãos. Seu pai foi embora para São Paulo e sua mãe, sem condições, acabou doando dois dos oito filhos. Ele é o sétimo filho e com apenas dois anos de idade já tinha ido para três famílias diferentes. A infância de Pedro não foi fácil e ele teve que ser forte antes da fama. Foi considerado o maior artista popular do Rio Grande do Norte. Trabalhava em uma padaria. Ele era conhecido como Pedrinho da Padaria. Essa época já gostava de tocar violão e cantar e seu talento com a música já era notado. Agora, atrás de um grande homem, pode ter certeza, sempre vai existir uma grande mulher. E no caso de Pedrinho, não foi diferente não. Ele não fugiu a essa máxima não. E Solange, sua esposa e mãe de seus três filhos, ela foi fundamental no início e durante sua carreira. Vejam só, foi ela que ajudou o Pedrinho a vencer a timidez. Olha lá. O Carlos Alexandre era tímido. Tímido para subir nos palcos. E ela ajudou ele a vencer essa barreira. Em 1975, ainda com o nome de Pedrinho, teve sua primeira música gravada. O nome da música era Caixa Vazia, por Juan Carlos. Daí o nome Pedrinho, ele foi mudado para Carlos Alexandre, em 1978. Ele lançou um compacto simples, com as músicas muito conhecidas, né? Arma de Vingança e Canção do Paralítico. Depois é que veio Feiticeira. E depois, meu amigo, a partir daí, foi um sucesso atrás do outro. Em 11 anos de carreira, vejam só, vejam só, foram 15 discos de ouro e um de platina. Carlos Alexandre vendeu mais de 2 milhões de discos. Isso não é para qualquer um não, viu? E ele se tornou o maior artista popular do Rio Grande do Norte e um dos maiores do Brasil. No dia 30 de janeiro de 1989, Carlos Alexandre voltava de um show em Pesqueira, Pernambuco. E no trecho entre as cidades de São José de Campestre e Tangará, O Opala do cantor saiu da pista e se chocou com a cabeceira de uma ponte que fica nesse local. Nesse acidente, morreram dois músicos e também o grande astro e artista, o cantor Carlos Alexandre. E no trecho entre as cidades de São José de Campestre e Tangará,